Sassá Junior, ele pergunta Tio Chico, o que você acha de fazer atualizações Em motos antigas? Tem uma Twister 2003 E em vez de pegar uma moto nova Quero fazer modificações para deixá-la mais confortável E segura Sassá, eu adoro essa moto Eu já tive uma 2006, na época mesmo Em 2006 eu tive uma 2006 E eu digo, uma das melhores Motos do mercado É a Twister, a CBX 250 Twister, assim como a A XR 250 Tornado, que compartilhavam com o mesmo motor Moto espetacular Mas na sua época, essa moto Ela teve seu tempo, na sua época era uma moto boa Eu lembro que com a minha, eu fazia 25 km por litro sem garupa E com garupa 20 Ou seja, na época, isso era Um consumo bom Para a época 2006, mas hoje 25 km por litro Uma moto de 250 cilindradas Não faz sentido Então é uma moto carburada É uma moto que ela consome muito Ela faz sentido para algumas pessoas Pela questão do custo-benefício De não ter que entrar numa dívida De não ter que Comprar uma moto nova e pagar um valor absurdo De prestação, de juros Então faz muito sentido Mas Eu não sou contra você Se reapaixonar Pela sua moto Que é o que eu chamo de você Dar um tapa, um visual na moto Pintar, colocar um banco mais confortável Ou trocar o painel Porque a Twister é 250 A CBX é 250 Você compra o painel completo Paralelo Mas dá para você comprar tudo Praticamente todas as peças Você consegue comprar Paralelo No mercado de empresas Que fabricam Sob licença da Honda E você consegue boas peças Dá para você deixar a moto zerada Ou seja, pintar Deixar a moto toda linda Como zero Mas Isso eu chamo de se reapaixonar Pela motocicleta Ou seja Comprar até um kit de carburador novo Deixar o motor zeradinho Deixar a moto nova E você ter um bom uso da moto De forma adequada para a sua proposta Mas também entendendo as limitações dessa moto Não dá para exigir de uma moto dessa 35 km por litro Ou quase 40 Que uma CB300F atual Com seus 24 cavalos e meio Alcança E injetada Em uma moto com alívio de peso Uma moto atualizada Uma moto mais segura Com ABS Com Embreagem deslizante assistida E aí vem o grande ponto Eu concordo Quando você se propõe A melhorar o conforto E a estética da moto Mas Muito cuidado Com algumas adaptações Que podem ser feitas em motocicletas Eu particularmente E eu tenho visto muito isso Nos comentários De vocês aqui Muitas perguntas Sobre adaptar freios Nas motos antigas Por exemplo Pô Tio Chico Eu queria colocar um freio a disco Numa moto Que tem freio a tambor Na roda Traseira Ou dianteira O que você acha? Eu sou totalmente contra Galera Tá? Eu não sou a favor De fazer esse tipo de modificação Quando se faz Uma modificação Estrutural E uma modificação Que Você coloca A estrutura E a parte De frenagem Que é de extrema importância Quando você faz Adaptações E modificações Você pode Se colocar em risco Você pode Mudar a estrutura Da moto E você pode Correr em risco Grande Não estou dizendo Que a adaptação Vai ser feita De forma Errada Ou equivocada Mas Eu preciso falar Aqui de forma Genérica Porque eu estou falando Para muita gente Então eu não posso dizer Olha Se você achar Um bom modificador Se você achar Um cara Que sabe fazer A soldagem certa São muitos Cis São muitos Condicionais E na grande maioria Você não vai achar Um profissional Que tenha Toda essa Especialização Para saber A solda correta O ponto correto Na ancoragem Dessa Dessa estrutura E dessa modificação E geralmente O profissional Que sabe fazer Ele é caro Porque essas Modificações Elas existem Elas são feitas Por exemplo Existe um piloto Que ele Eu vou citar Eu não vou falar O nome do piloto Mas eu vou citar A situação Tem um piloto Que ele faz Subida de montanha E ele utilizou E tem um piloto Competentes E caros Muito profissionais Que sabem fazer Esse tipo De modificação Mas para que você Mas para que você faça Esse tipo De modificação Essa moto Ela tem que ser Homologada E em muitos casos Como competições Essa motocicleta Ela não é Utilizada Na rua Não é utilizada Na rua Ela é utilizada Nestas competições E quando você Fala em Mudar A estrutura O código O contranho O código De trânsito Ele não Permite Modificações Estruturais Nas motocicletas A não ser Que você consiga Homologação Isso tudo É caro É complicado É burocrático Então já digo De antemão Quem tentar Fazer Modificações Estruturais E Tiver algum Tipo de fiscalização E cair Nessa fiscalização Pode sim Ter a moto Apreendida Pode pagar A multa Aí vocês me perguntam Assim Pô tio Chico Mas como é que O O Preposto Lá O agente Ele vai saber Pô galera Vocês acham que Aqui no canal Não tem Agentes De segurança Pública Agentes Fiscalizadores Vocês acham Que esses profissionais Eles não andam De moto Também Vocês acham Que eles não Entendem de moto Como a gente Entende Eles estão Aqui conosco Todos eles São pessoas Normais Como eu Vocês Então eles Também participam Eles também Estão aqui Tem muitos Profissionais Da segurança Pública Agentes De fiscalização Que participam Das lives Dos canais Eles entendem Eles sabem Quais são as motos Que tem adaptação Qual é a moto Que tem freio A tambor Ou essa moto Ela não tem freio A tambor Não Amiguinho Eles sabem Tudo Eles Eles respiram Isso diariamente Então por mais Que você pense Assim Ah eu troquei Lá o farol Coloquei lá Um farol LED Mas vai passar Porque o cara Não vai saber Como assim O cara vive Isso o dia inteiro Ele sabe Ele não precisa Olhar o manual Do veículo Para saber Que aquele veículo Não foi fabricado Com a lâmpada LED Um farol LED Na realidade Porque a lâmpada LED Não é assim Que fala É LED Mas enfim Esses profissionais Esses agentes Eles sabem O que está errado E sabem Que isso Não está de acordo Com a lei A não ser Que você Consiga Fazer uma Logação Então quando Vai Para uma Modificação Estrutural E no caso De freios Adaptações Isso tudo Mexe na estrutura E quando a gente Fala de freio Pior ainda Imagina Uma adaptação Mal feita Você leva Para um profissional Que não Não sabe O que está fazendo Ou simplesmente Ele é um curioso E você acha Que é um bom profissional E ele faz Um trabalho Porco Ruim E lá No momento Que você mais precisar Que é o freio Esse freio falha Porque ele não é original Porque ele não é de fábrica Porque ele não é Ele não é De série Você já imaginou Que perigo Que risco Que você está se colocando Ainda mais A gente falando De um dos veículos De um tipo de veículo Que é um dos mais perigosos Do trânsito Que é motocicleta Então não 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 se coloque em risco Não mexa Na estrutura Da sua motocicleta Eu Não recomendo Fazer alterações Na parte de freios Das motocicletas Se você tem uma moto Que o freio a tambor Aceite sua moto Como um veículo Com o freio a tambor O freio a tambor Ele tem suas limitações Mas ele funciona Por décadas Nós tivemos Motocicletas A freio a tambor Então ele tem Sua funcionalidade Ele não tem a mesma eficiência De um freio ABS Mas ele tem Sua funcionalidade Então Tente colocar O melhor A melhor lona de freio Tente colocar Os melhores itens De frenagem Para que esse freio Funcione bem Colocar bons pneus Aprender técnicas De frenagem É assim que você Mantém Seu veículo Original E se mantendo Se mantendo mais seguro O mais seguro possível Aprender técnicas Colocando os melhores Insumos Para esse freio Como eu falei As pastilhas De freio Se você tem um freio a disco Sem ABS Se você tem uma lona de freio Com freio a tambor Coloca o melhor possível Coloca bons pneus Isso vai melhorar E muito A eficiência da frenagem E aí Para a galera Que gosta de customizar De cortar Também tem que tomar Muito cuidado Porque não é permitido Principalmente se você Não conseguir homologar Essa motocicleta Você vai ter problemas Com a fiscalização Com a fiscalização